Cortando o falcão, Ademir recuperou, Luiz Carlos é o ponteiro, tenta passar por Cláudio, Roberto! Fidelis, Zanata, Arresco, Zanata! Lula compreendendo, é gol! Gol do Internacional, Lula! Decorrido! 19 minutos e 30 da etapa final de jogo no Maracanã! Até o Infidelis, Escurinho, gol! Escurinho! Camisa 14 para o Internacional! Decorrido 29 da etapa coletar!